Hey, galerinha, esse é o Mora, aqui é a Mistura TV Sims, estamos de volta com a T6 4 com a série Not So Berry e no episódio anterior nós tivemos uma mini reforma no quartinho das meninas, então se vocês não assistiram o episódio passado assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem e meus amores, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo gente, se eu terminar mandando antigos pra vocês, eu irei mandar através delas, tá? e não se esqueçam de ativar o sininho porque é muito importante pra você receber notificações dos meus vídeos ok? gente, hoje nessa terça-feira maravilhosa é aniversário de uma pessoa muito importante pra gente que é a Chloe, ela tá fazendo aniversário hoje, gente, então não podia deixar passar em branco, né? nós vamos tentar dar uma festa, eu tirei alguns mods pra ver se eram eles que estavam atrapalhando, né? então vamos ver se eu vou conseguir dar uma festa normal pra ela ela vai virar adulta, quando eu vi que era aniversário dela, eu pensei, nossa, ela vai virar idosa mas não, gente, graças a Deus, ela vai virar adulta, ela é jovem e adulta e ela vai virar adulta aham beleza, então vamos fazer essa festa, deixa da play, eu vou levar ela pra casa ah, e ontem, muito importante, ontem, gente, eu postei o vídeo de transformação do quarto eu fiz uma reforma no quarto e eu mudei ele completamente e no episódio que vem, provavelmente eu faço um tour mais detalhado sobre ele mas se vocês não assistiram, assistam, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem a reforma do quarto que eu postei ontem e ficou muito lindo e foi em forma de gameplay foi em forma de gameplay, porque daí eu fui conversando com vocês e fui mudando tudo junto com vocês tá bom? não eu vou trazer ela pra cá agora minha cachorra tá louca, gente, olha, ela é meio louca e agora ela tá latindo, ela tá mais louca ainda eu vou trazer ela pra cá ah, minha filha foi pra escola, não era pra ela ter ido eu vou ver se eu tenho trabalho hoje hoje eu trabalho, porém nós não vamos, tá? é meu aniversário, então a gente vai ficar em casa eu vou tirar uma folga agora cadê? tirar folga preciso de folga será que eu vou conseguir? como estão indo as coisas ultimamente? por que a pergunta N? você tá direto aqui em casa? você deveria saber, não é mesmo? não tirar férias ah, eu não vou ter eu não vou ter folga ah, tenho sim tenho sim esquece burro olhei no lugar errado e já tava falando, né? eu tô no nível eu tô no é, nível 5 do trabalho eu preciso chegar no 10, né, gente? com a Chloe então a gente vai jogar muito ainda com ela deixa eu ver o que que tem de correspondência pegar correspondência provavelmente é presente de aniversário, né, minhas filhas? cresceram recentemente você não vai brincar nessa bagunça cadê a bebê, gente? ela tá tão linda que linda, meu Deus ah, vocês me deixaram um pouco confusa, tá, gente? porque eu tinha perguntado, gente eu tinha falado gente, eu vou deixar o cabelinho dela roxo pra combinar com a geração aí vieram vocês e falaram não, Isa, deixa ruivo porque vai ficar lindo aí eu fui e deixei ruivo vocês falaram, deixa roxo eu fiquei o que vocês querem? eu não sei nem eu então eu vou deixar aí pra vocês votarem, tá? se vocês querem que ela fique com o cabelinho roxo ou com o cabelinho ruivo votem o que ganhar vai ficar deixa eu mostrar qual que ela tá agora eu vou ter se ela ficar com o cabelo roxo eu vou ter que mudar o cabelinho que ela tá porque os cabelos do jogo não tem roxo, tá? deixa eu dar play aqui pra ela ficar normal ó esse é o cabelinho que ela tá e atualmente está é... ruivo, tá? se vocês quiserem roxo, votem, tá? porque eu fiquei na dúvida porque eu fiquei ué o que que eles querem, gente? eu deixei ruivo porque pediram ruivo eu ia deixar roxo mas pediram ruivo deixei ruivo aí deixei ruivo porque é roxo é porque ué aí eu vou deixar pra vocês votarem o que ganhar eu deixo aí eu mostro pra vocês e troco também e tudo mais, tá bom? são 11 horas da manhã eu não sei se eu dou uma festa agora eu acho que eu já vou dar a festa agora minha filha quando chegar ela vai participar da festa vamos ver se tá funcionando tudo certinho pra dar essa festa maravilhosa pra mim sim maravilhosa planejar evento social onde está aqui ela precisa também atingir o nível máximo aqui de fisiculturista, né? nós precisamos atingir o máximo de potencial físico dela então ela tem que continuar fazendo exercício e eu não consegui colocar ela pra continuar fazendo exercício, gente tem que fazer isso eu vou fazer pra ela completar cada festa de aniversário eu já passei aqui festa de aniversário vamos escolher a aniversariante é a Chloe os convidados vai ser o Drake a Eve a Hayley né? aí eu vou convidar a Annie o Gris que é o nosso irmão o Toby a Julia que também é a nossa irmã a nossa mãe ela foi pro céu morreu né? então a Helena nossa tia só que não tá aparecendo nem ela como fantasma aqui pra gente convidar então só vai ser essas pessoas que são da nossa eu vou convidar os dois também porque provavelmente eles namoram nossas irmãs ainda provedor eu não vou contratar nenhum porque nem adianta mixólogo eu vou contratar um porque nós temos bar em casa ok? então ó deu certo agora tá funcionando eu não sei agora qual que tava dando problema mas eu já consigo escolher o lote eu quero escolher minha casa vai ser minha casa olha que linda a casa de cima gente maravilhosa é no momento o Ivy está na escola foi pra escola vai causar notas ruins será que sim? é meu aniversário gente ela pode faltar e provavelmente ela vai ficar muito feliz com isso trocou de roupa ui que linda gente só que tá calor né? eu coloquei essa roupa aqui pensando que estaria frio mas tá calor que triste é primavera mas deixa eu vou deixar com a sua roupa mesmo eu vou fazer um bolo especial para mim mesma tá? então vamos fazer o nosso bolo antes que os convidados cheguem então vamos assar eu quero um bolo de dois andares vamos ver se eu consigo fazer esse já tá aparecendo aqui eu tô falando muito rápido não o bolo que eu queria fazer não tá aparecendo aqui eu podia fazer esse bolo de inverno porque ele é bem bonito né? esse aqui ó então vamos fazer este bolo deixa eu cancelar a interação de mexer com a neném cadê você meu amor? ah ela tá aqui ó ó a roupinha de festa dela ela só tá fedida eu vou ter que trocar a fraldinha dela mas quem vai fazer isso vai ser o meu marido vem pra cá vem pra cá que seu pai vai trocar a sua roupa cadê você? vamos colocar uma roupa de festa ele tá na água né? por que que ele não estaria? ele sempre tá na água gente deixa eu trocar a roupa dele vamos colocar uma roupa de festa que eu nem lembro que roupa que ele tem de festa mas é essa que ele vai usar e vai trocar a fralda do neném onde ela está? ela tava lá em cima né? ué cadê? desceu? ou subiu? cadê você? ah ela tá descendo que criatura mais linda da minha vida vamos trocar a fraldinha criação e educação não é ali aqui ó cuidados com o bebê creio que só trocando a fralda já vai sair esse fedor que nojo se não sair ela vai ficar assim gente né? porque a festa já vai começar já tá começando na verdade eu preciso fazer os sims jogarem ao mesmo tempo qual o sentido? ouvirem o mesmo aparelho de som tudo bem mas jogar não faz muito sentido ligar hoje vai tocar uma eletrônica aqui em casa geralmente tava trocando tocando tocando né não trocando nossa que bolo horrível que bolo horroroso gente é esse bolo que tem pra gente hoje eu vou colocar velas nele nossa que horrível nossa credo vamos acrescentar as velas nele mesmo pra ela cantar parabéns chamou um mixólogo geralmente eles não vêm né? nas festas mas ele veio que ótimo o que que tá acontecendo eu não sei mas ele vai cuidar do bar tá? o bolo já tá pronto o que que eu preciso fazer? tomar bebidas pode ser tanto a minha sim quanto é quanto o Drake também eu posso colocar pra ele tomar bebidas onde você vai moço? você tem que ficar uh ela se transformou gente ela tá com fome ih ela tá com fome se eu for tomar o sangue de alguém eu vou tomar as dos carinha aí né? gente eu acho que eu já vou cantar parabéns mesmo que pelo menos o objetivo principal já vai ser concluído é só que eu quero que ela troque de roupa de novo troca de roupa deixa eu ver se ela vai vai pegar o sangue dele não só ia bater um papo né? pra preparar a vítima eu vou trocar quer dizer eu vou esconder a forma vampírica dela a forma da escuridão porque eu sempre esqueço a palavra né? vai vamos esconder e vamos cantar já o parabéns chegou a hora a soprar as velas parabéns olha eu tô tão feliz gente com com a série os meus sims são maravilhosos ah eu tinha que subir as paredes pra eu conseguir tirar uma foto bem legal vamos trocar assim de sim peraí acho que eu vou trocar pela bebê porque daí o o pumbum não fica aparecendo pronto parabéns Chloe vai virar adulta gente já passou passou tão rápido meu deus Chloe cresceu gente vocês querem comer pode comer o bolo tá aí pra vocês tá ruim mas tá aí agora sim eu vou pedir as bebidas tá? o mixólogo voltou ao lugar dele e eu vou pedir as bebidas porque ué é nele mesmo que eu tenho que clicar eu não lembro controle de autonomia não ué era pra eu clicar no bar né pra eu pegar a bebida mas deixa tá tudo bugado gente tudo bugado hoje eu vou beber água olha ah eu tô com a bebê eu tô com a bebê é óbvio que ela não pode tomar no bar burro nossa é óbvio ela não pode pegar bebida veio pegar a bebida favorita por isso que eu tava estranhando gente eu não tava entendendo o que que estava acontecendo mas agora eu entendi cadê você Ivy a Ivy tá nadando no episódio que vem eu vou mostrar melhor o quartinho delas tá? pode deixar então assistam ela tá ficando com sono precisa dormir nós vamos pedir bebida isso mesmo olha já consegui ouro a gente já pode encerrar a festa por aqui foi uma festa rapidinha tá gente só pra ela envelhecer e não passar em branco né mas então é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau bêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêb Obrigado.